Oliva, hoje muito se diz, sou a favor ou sou contra o Estado Menor. Mas será que as pessoas sabem o que quer dizer o Estado Menor? Eu acredito que a maioria das pessoas não sabe, sente na pele, mas o que é um Estado grande demais, ou um Estado ruim demais, mas não sabe porquê e não percebe quais são as necessidades de reforma. Eu diria simplesmente o seguinte, o Brasil, como toda a América Latina, sem exceção, lá atrás, nos anos 50, quando a onda desenvolvimentista entusiasmou o mundo inteiro, acreditaram que o motor do desenvolvimento só poderia ser o Estado e só poderia ser o Estado como o motor da industrialização a qualquer preço, usando frequentemente a inflação como meio de financiamento. E esse Estado, então, tinha que ter capacidade de planificação, então criou-se uma burocracia muito grande, essa burocracia foi ficando inchada, grande demais, muito maior do que precisava ser, e, ao mesmo tempo, relegando a agricultura a um segundo plano e dando muito mais ênfase a esse objetivo, que era a industrialização, do que aos objetivos sociais. É fora de dúvida que o Brasil pega, por exemplo, a área educacional. O Brasil, do ponto de vista educacional, é um grande desastre, é uma catástrofe mundialmente conhecida. Nós temos um ensino básico de péssima qualidade no Brasil inteiro, nós temos aí talvez 50, 60% do que se chama analfabetos funcionais, pessoas que mal sabem redigir um bilhete ou ler um bilhete, nós temos universidades, em grande parte, públicas, as melhores delas são públicas, mas nenhuma entre as 100 melhores do mundo, do mundo, embora sejamos a oitava economia do mundo. Então, você veja, na área educacional, o Estado, além de exageradamente grande em termos de pessoal, é simplesmente ruim, ele simplesmente não consegue fazer o que é dever dele fazer, que é cuidar da educação. Pega, por exemplo, saneamento básico. O Brasil está regredindo esse saneamento. O Brasil tem metade dos domicílios ainda não conectados à rede pública e estamos vendo o ressurgimento de epidemias, como a febre amarela, que estavam extintas há muito tempo. Ou seja, nós não tratamos do saneamento. Quem mora em São Paulo conhece essa vergonha impressionante, que é o Rio Pinheiros, que é uma imundice parada, imundice urbana. Não há investimento em nível adequado no saneamento. Então, o que é que eu entendo por essa dicotomia grande, pequena e tal? Primeiro, eu acho que aquela mística da empresa estatal, no governo Geisel nós chegamos a ter 500 empresas estatais, Aquela mística de que estatizar alguma coisa era melhorar o país, era tornar o país mais eficiente, obviamente não fez o menor sentido. Era uma mística ancorada no conceito de setor estratégico. Considerava-se que em certos setores estratégicos, o governo tinha que controlar diretamente a empresa. E o mais estratégico de todos, a Petrobras. Bom, muito bem, o setor é estratégico, mas uma empresa que é, até com certa facilidade, levada à beira da quebra, à beira da bancarrota, por interesses políticos, não me parece cumprir muito bem a função estratégica que lhe atribui. Será que é realmente estratégica? Por que o petróleo é assim tão estratégico? Se ele fosse, deixa a Petrobras dar, mas pelo menos ela não fosse um monopólio, porque tem o monopólio do refino de petróleo. Se pelo menos quebrasse esse monopólio e deixasse que outras empresas, inclusive internacionais, participassem do refino, já melhorava bastante. Mas eles acham, não, é estratégico do jeito que está. E assim, o que nós temos hoje é uma Petrobras se recuperando a duras penas de uma crise terrível a que foi levada. Então, esse Estado grande é um Estado com a burocracia excessiva, que gasta muito mal os recursos que arrecada, que mantém empresas, evidentemente, de má qualidade ou desnecessárias. Me consta que 20% do gasto público brasileiro vai parar no bolso das famílias mais ricas, às vezes 20% mais ricos da sociedade. Então, é claro que esse Estado precisa ser, não vou dizer desmantelado, mas precisa ser profundamente reformado. E uma vez reformado, o que ele deve fazer? Ele deve se concentrar energicamente em educação, ciência e tecnologia, saneamento e saúde. E defesa, evidentemente, segurança pública. Quer dizer, nas áreas que dizem respeito ao bem-estar da sociedade. Nós sermos a oitava ou a sétima economia do mundo, no fundo, não quer dizer nada se o nosso nível de bem-estar é o octagésimo no mundo. O que interessa é o nosso nível de bem-estar. E o nível de bem-estar só pode ser melhorado se nós, num prazo relativamente curto, superarmos todos os defeitos da área social, da educação, do saneamento, da saúde. É isso que eu entendo, então, por Estado menor. É nós reformarmos o Estado, tirando dele a função empresarial, que não é necessária. Mantendo, evidentemente, a função regulatória. Todos os setores têm regulação, até para assegurar a concorrência, o mercado. Então, isso de um lado. Do outro lado, é apostar, empenhar-se profundamente para superar esses gargalos que causam, que mantêm um país com um nível de bem-estar absolutamente ridículo. Legenda Adriana Zanotto